Acabou-se. Tá bom, eu sou... Lembrando que ele não acertou não, tá pessoal? Nem você! Senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nerd Leigo. Eu sou o Geógio Silva. E eu sou o Caio Roberto. E hoje, atendendo as sugestões, a gente vai fazer um vídeo diferente de todos que a gente já fez aqui no canal. Provando doces. Particularmente, eu só comi um tipo desse doce. O restante eu nunca comi. Já comi esse, Caio? Provavelmente só um tipo também. Eu não sou muito fã, não. Eu acho que você já viu Caio em algum outro vídeo do meu canal jogando Mario Kart. Pra quem não conhece, Caio é meu cunhado, casado com a minha irmã, que está aqui atrás das câmeras. Oi! Ela que vai dar os doces pra gente. Minha mãe também tá aqui. Lênin, dá um oi! Alô, pessoal! E os doces, eles não foram escolhidos por nenhum de nós dois. Então, tá aí no escuro. A gente vai estar vendado e a gente vai tentar descobrir o sabor desses doces. É isso mesmo, produção? Isso! E falar exatamente o nome do sabor que tá na embalagem pra valer o ponto. Tem que ter essa sensibilidade pra descobrir o sabor. Então, pra começar o vídeo, por favor, produção, as vendas! Chega nas vendas. Então, coloquem as vendas que eu vou trazer o primeiro sabor agora pra vocês. coladadalinho. Ah, bom, já começa assim. Então, galera, esse aqui é o primeiro sabor que a gente escolheu. Na verdade, tem um pacote com algumas cores e vários sabores, tá? E eles vão ter que adivinhar. Eu vou dar dando um por um pra eles. O primeiro sabor é esse aqui. Vai estar aparecendo aqui no vídeo pra vocês, tá, gente? O nome. E vamos lá. Esse é o meu. Isso. É isso aqui? Isso. Enchei de nada. Cara, me ganha alguma coisa, mas deve ser viagem de mania. A gente só tem uma chance de levar, é? Sim, com aquela sabor, sim, uma chance. A decisão. Caio, o que você acha? Cara, provando esse sabor, ele me remete muito a... Não sei, talvez seja a viagem minha, mas eu lembro de... Meu panetone, eu diria. Mas eu chutaria que é algum tipo de doce de frutas cristalizadas. Um sabor de madeira. Não sei. Eu vou dizer... Resposta final, Caio? Uva. E Caio? Pêssego, talvez, ou alguma coisa assim. E para a Deceptor e vocês, os dois estão errados. O sabor é a tangerina. Ai, eu senti o gosto de laranja, mas eu falei, não é possível que seja isso. Eu senti gosto de casca de laranja. Ai, velho. Olha ali. Minha gente. Próximo sabor é esse aqui, galera. O nome vai estar aí para vocês, tá? Todos têm o mesmo cheiro. Olha, eu quero primeiro. Eu quero foda. E aí, Alvin, já tem uma ideia? Eu tenho. Vou chutar. Deixa eu chutar primeiro. Pera aí. Eu diria que é o sabor de tutti-frutti. Vou chutar banana. E a resposta certa é a de Caio. Eu ia chutar tutti-frutti. Galera, o próximo sabor é esse aqui, ó. Que vai aparecer para vocês. Esse é um pacote com um único sabor, tá? Pronto. Pronto. Podem pôr a mão. Já já é na frente. Meu chute vai ser chiclete. E Caio? Meu chute é morango. E a resposta exata é a de... Ninguém! E por que o sabor certo é uva? Uva! O próximo sabor, gente, é esse aqui, tá? É um pacote com vários também, vários sabores. E eu vou trazer um para eles. Hum, mas é o melhor de todos, né? Aquele que tem o paladar mais apurado. Cara, o Zumilde deixa logo a galera passar na frente, né? Essa conversa é bonita, mas é... Vai ser essa coisinha aqui, gente. E o sabor é o que vai estar escrito para vocês, tá? Uma coisa muito exótica, não tem como a gente acertar. Vou dar uma dica para esse sabor, tá? São duas palavras. Eu odeio essa textura. Também. Ah, não gosto dessa textura. Maçã verde. Eu estava olhando maçã verde. A resposta está exata. Os dois. Mais ou menos, de certeza. Dois a um. Acertei. Dois a um. Então, galera, esse aqui vai ser uma etapa especial, vamos dizer assim. Porque nessa etapa, eles não vão ter que descobrir o sabor, mas sim o nome do chiclete. Porque é um chiclete muito conhecido de todo mundo. Não sei se vocês estão reconhecendo o chiclete, mas vai estar o nomezinho aqui embaixo, tá, gente? Eu vou colocar para eles. Podem comer agora. Certei do que eu vou ficar. Babalu. Criptonita. Eu vou dar esse ponto para a Geoge. Opa. Porque o nome do chiclete é Plutonita. Tá? Realmente é o chiclete que arde. Segura aí, Geoge, para a galera ver mais perto. Eu disse. E eu nunca comi isso. Plutonita. Tu nunca comeu na infância? É aquele que arde bem muito. Eu ia falar. É um meiasco. Eu ia falar azedinho. Não, não é assim, não. Eu só comia Babalu. Quando o Caio falou Babalu. Babalu já tem aquele... Tem um melzinho no meio. Tem um melzinho, mas também tem desse tipo aí, ó. Só se for tipo troll. Tem um que é língua ácida e um que é dentado ardente. Então deve ter um melzinho aqui. O de Caio foi o verde, o teu foi o vermelho, Geoge. Então, isso aqui deve ter um melzinho. Deixando claro que as pessoas, quando são boas, elas deixam o outro empatar para que eles se sintam bem. Quem é bom deixa o outro na frente para depois acompanhar. Esse sabor aqui, para mim, é o mais difícil, tá, gente? Vai estar aqui escrito para vocês. Porque é um sabor novo do Zine. E que é uma junção de sabores, tá? Ah, e você tem que ajudar o guerreiro aqui. Não tem ajuda. Ele é assim, tá, gente? Tem tudo cheiro de massa de modelar. É. Vamos lá, palpite final. Caio. Eu diria que esse aqui é o... Seria o tutti-frutti. E o segundo sabor, que é um sabor único. Então é tutti-frutti com? Uva. Frutti-frutti com melancia. E a resposta exata é... Ninguém de novo. Era o quê? O sabor escolhido foi esse aqui, meninos. Frutti-frutti com nata. Tem ferrão. Não, 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 não. Caramba. Eu não sei nenhum gosto de nata. Não tem nata. O nata é a galera que é muito rica. É a nata da sociedade. É a nata da sociedade também. O próximo sabor é um sabor bem engraçado, tá, gente? Vai estar aqui escrito pra vocês. Não, não tem nada que engraçado. É, ele tem essa cozinha assim, tá? Vou colocar pra eles. É um sabor só? Sim, um sabor só. Laranja. É um sabor exótico? É um sabor diferente. Diferente, né? Eu vou dizer então pra eles. Não, não, não. Você não disse o seu, não. Eu tô calado. Não, não, não. É uma chance pra cada um. Agora vai ser o palpite final. Eu não vou espelhar no seu, não. Não, gente, você tá roubando pra gente hoje. Hoje ele falou que ela é laranja. Não, eu vou... Tá na mesma linha. É fruta cítrica. Pronto. Tá. E Caio? Adrana. Guaraná, que é lá da Amazônia, lá. Aquela fruta. Guaraná? Uhum. Guaraná? A resposta é... Sabor de cola. Eu fui o que mais chegou perto, Guaraná. Mas eu cheguei perto. Ele também não chegou perto, porque eu mereci um ponto. É roubo. Isso é roubo pra gente hoje. Bora dar meio ponto aí. Vamos lá. Então tá dois e meio. Isso é roubo pra gente hoje. Então seguindo a lógica, aquele confeito que você estudou, você ganhou só um meio ponto, né? Que era o nome que você trouxe. Não, mas eu acertei Plutonita. Não. Você falou Plutonita. Então tá dois e meio contra um e meio. Contra um e meio. Sabe o que mais? Tá três a dois. É o ponto de cá. Pronto. Acabou-se. Tá bom. Eu sou... Lembrando que ele não acertou não, tá, pessoal? Nem você. E voltou até o placar que tá aí pra vocês. Três a dois. E quem vem ser o melhor. Guaraná com cola não tem nada a ver. Próximo sabor. Rolos coração aí e para de chorar. Cadê a minha água, Brasil? Cadê a produção? Próximo sabor é esse aqui, galera. Bem famoso também. Todo mundo ama, né? Caramba, eu tô indo dentro de duas frutas, entendeu? O chiclete acaba e a gente não se decide. Então... Caramba, não pode ser. Não, bora, Jorge. Não pode ser esse sabor, não, bicho. Eu nunca vi chiclete com esse sabor, não. Nunca vi chiclete sabor de goiaba. Então não pode ser goiaba. Eu posso dar a minha, de vocês logo, meu? Pode. Não, Jorge. Vamos dizer ao mesmo tempo, né? Que tu pode querer me copiar. Eu posso me pausear. Um, dois. Espera aí. Calma. Não, não. Cinco segundos é pra pensar. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Banana. Melancia. Caio, banana. Gelade. Melancia. Eu tava duvidei de essas duas também. Melancia e banana. E a resposta certa é... Banana! Vai ser ótimo. Ela é banana. Não tem como. O cara pega isso aqui, galera. O formato, beleza. Ninguém viu, mas... Quando a gente come, não tem como. Não tem como não ser banana. O próximo sabor, gente, é aquele pacotinho que tem vários sabores, tá? Eu vou botar mais o praíso. O formato é isso. Eita, já é daquele ruim. Eita, gelatina. Nem parte. Eita, engolho sem querer. Abacaxi. Abacaxi. Gelade. Abacaxi também. Os dois pontuaram. O cara pega na minha onda, né, velho? Eu sabia, galera. Ei, na próxima sabor, os dois falam. Ao mesmo tempo, pô. Pega na onda do cara, pô. Eu senti o abacaxi. Eu sabia que era abacaxi desde que eu comecei a fazer no charme aqui. Aí ele respondeu. O sabor é desse pacote aqui, galera, tá? Que também tem vários sabores. Cara, eu sei que fruta é essa. Eu não sei se é bem ou é uma fruta, mas é um sabor muito bom. Eu senti um saborzinho aqui. E pelo amor de Deus, não pode ser isso, não. Eu reconheço isso muito, cara, da minha infância. Meu Deus. Três, dois, um. Amora. Caio com amora, Gelade com açaí. E a resposta exata é... Groselha. Ai, eu sabia que eu lembrava de uma coisa groselha. O próximo sabor, galera, é novamente desse pacotinho aqui, tá? Só vem uma fruta na minha cabeça. Se não for essa, eu vou processar essa empresa. Três, dois, um. Laranja. Laranja cravo. E a resposta certa é... Limão. Eu peço, hein? Tô mesmo, tô mesmo. O que eu fui na laranja? Último, esse vale dois pontos. E aí, ou tu empata comigo, ou eu ganho. Isso, senhoras e senhores. É o último sabor, tá, galera? Que também tá aqui. Ô, Caio, vai pra sete pontos, ou eu vou pra cinco? Empata comigo. Sei lá, vamos embora. Três, dois, um. Melão. Você não falou, não. Que merda, eu quero falar melão. Acho que eu vou deixar trocar, deixa eu trocar. Não, pode ser. Só é de melão. Os dois melão. E os dois estão errados. É melancia. Eu fiquei entre melão e melancia. Não, eu nem cogitei melancia nesse. Tem o saborzinho de pastilha, daquelas pastilhas ice. De melão. Vem com o gostinho amargo no final, como se fosse a pastilha de melão mesmo. Eu disse, não, só pode ser melão. Temos o último extra. Vamos lá, o bônus. Ah, tenta a diva de empatar comigo, você quer dizer. Vamos lá, bônus, bônus. O que é que um homem não faz pra tentar ganhar, né? A gente vai pro bônus, porque é aqui. Esse canal é meu. É, ele vai fazer o quê, né? E você tá no meu vídeo. Eu não tenho o direito de desbancar o dono do canal, mas tô fazendo isso. Vamos lá. Mais um desses aqui, tá, gente? Desse pacotinho. Sim. Claramente podemos ver que Jorge é fã desse. Se Jorge acerta esse, ele empata e se tu erra. Se eu acertar, eu disparo na liderança. Fechou. Três, dois, um. Morango. A resposta exata é... Franueza! Ganhei! É, senhoras e senhores. Eu perdi esse jogo. Minha dignidade continua intacta. Quem disse? E a gente perde de cabeça erguida, cara. Veio um cara diferente no teu canal e desbancou no teu próprio canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Vamos trazer mais vídeos desse tipo. A gente tá procurando um nome pra esse quadro ainda. Deixa aqui nos comentários um nome que você gostaria que a gente colocasse nesse quadro. A gente vai dizer quem foi que sugeriu o nome e vai se tornar o nome oficial desse quadro, beleza? Vamos provar várias outras comidas também. Doces, salgados, tudo. Tem muita coisa planejada. Não deixe de se inscrever no canal. O botão vermelho aqui embaixo, grandão, inscreva-se. Deixe seu like pra o YouTube levar esse vídeo pra mais longe. E mostrar pra gente também que você gostou. E compartilhe com a sua família, seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Lembre-se que temos a opção do sininho, que também fica do lado do botão de inscrever-se. E aí, sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar a notificação e você vai ser a primeira pessoa a saber. Muito bem? Muito bem. Muito bem. Falou muito bem. Agradecer a minha irmã. Que comprou todos esses fins escondidos. E minha mãe também está aqui comendo todos os fins também. Ela participou da brincadeira por trás das câmeras, basicamente. E é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Valeu! E hoje... Mesmo jeito. O que é isso, hein? Os dois. Amor, só coloca esse braço teu. Vamos lá. Bem-vindo a mais um vídeo do canal, né? Peraí, bota o que você queria e eu limpei a boca aqui. Para ser provado hoje, são dozes. Fala que ele é teu cunhado também, né? Calma, a filma. Aqui no beck, a filma. Eu nunca comi filma, não. Filma? Não sei. Ai, meu Deus. Eu nunca comi filma. Mas vou dizer dozes que, particularmente, eu nunca comi. Vamos lá. Dozes... É... Então, um das vezes... Um pouco de aula, né? E hoje, a gente vai fazer uns vídeos. Então, sem mais delongas... Peraí. Horrível. Quer cuspir? Hum? Quer comer também, né? Toma. Ele para o gosto de maçã da vida da boca é difícil, senhoras. Toma mais, né? Esse seu namoro... Bota logo esse sujeito... Bota aí, ó. Acontece. É assim que funciona numa gravação de verdade.